Bom dia, meu nome é Thalita, esse ao meu lado é o servidor Glaucinei. Nós vamos dar início ao sorteio do processo letivo referente ao edital 79. Vou ler um trecho do edital para vocês. Nesse edital foram ofertadas 30 vagas, sendo que dessas 30 vagas, 20 serão destinadas aos alunos de pós-graduação e 10 reservados para servidores do IFES. Na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das mesmas se dará mediante sorteio dos candidatos inscritos que preencherem os requisitos desse edital. Portanto, como nós tivemos 38 inscritos no total e foram mais de 20 na categoria estudante e mais de 10 na categoria servidores, então será realizado o sorteio. Para facilitar o sorteio, tivemos 38 inscritos, para facilitar o sorteio nós vamos inserir no campo vagas, o número 38 para gerar uma lista única. Porém, lembrando que, como são destinados 10 vagas para servidores, então na hora da conferência e da documentação nós vamos verificar quem são dessa listagem aqui, quem corresponde aos 10 primeiros servidores classificados. Em seguida, quem corresponde aos 20 candidatos que se enquadram na categoria alunos de pós-graduação e aí se dará a análise da documentação. Após a análise da documentação, a confirmação da classificação do candidato. Aqui embaixo, nós temos a semente utilizada para este sorteio, que é um número que o candidato pode utilizar para fins de auditoria. Então, às 10 e 11, damos encerrada a realização do sorteio. E aí